Minha gente, vamos de informação ao vivo? Sete quilos de drogas apreendidas durante uma investigação da polícia aqui na nossa capital. Vem pra cena Vinícius, tem outros detalhes dessa comercialização, né? Boa noite. Olá Mariana, mais uma vez, boa noite pra você e pra todos. Exatamente, essa comercialização que inclusive estava pra ser feita ali na comunidade do bairro São Conrado, que fica aqui na zona sul de Aracaju. Foi quando, tudo isso aconteceu nas primeiras horas da manhã de hoje, que foi justamente quando os agentes da nossa polícia aqui em Sergipana acabaram identificando, né, portanto, esses sete quilos de flor de cannabis. Inclusive, um adendo em relação a essa substância, essa droga, é que tem uma derivação com alto teor do THC, do que eles chamam, que é uma substância considerada o principal componente dessa maconha. Então, os policiais do Departamento de Narcóticos aqui do nosso estado, ao saber do ponto que estava acontecendo de fato essa ação ilícita, foi em loco e apreendeu todas essas drogas. As informações que inclusive chegaram até a nossa central de jornalismo é que a entrega estaria sendo feita lá mesmo, na região, e que os policiais identificaram, né, portanto, um homem que estava com suspeita dessa prática ilícita do tráfico de drogas ali pela comunidade do São Conrado. Então, ao chegar, se aproximar, próximo a esse homem da localidade em que ele estava, ele acabou abrindo em fuga e fugiu do local. Mas ele soltou uma caixa que estava em punho, uma caixa de papelão, né, bem grande, e soltou na frente inclusive de um estabelecimento, de um bar lá na localidade. Dentro dessa caixa, aos agentes da Narcóticos abrirem e tomarem conhecimento do que tinha dentro, lá estavam todas essas substâncias vegetais da droga relacionada à maconha. Então, todo esse material, ele foi, portanto, apreendido, o homem não foi localizado até então, as investigações, elas devem continuar, a polícia abriu, portanto, o inquérito policial. Até para se ter noção, naquele local, né, no bairro São Conrado, é de fato um ponto de tráfico, de comercialização, como é que está essa situação ali na zona surda aqui da capital. Então, qualquer informação que você, que possa estar aí do outro lado, né, souber e quiser ajudar a elucidar esse caso com mais facilidade, graças ao apoio da nossa polícia, é só entrar em contato com o Disque Denúncia da Polícia Civil, do 181, ou da Polícia Militar, que é o 190. Mariana. Obrigada, Vinícius. Obrigada, Vinícius.